Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre a prescrição de exercício físico e o consumo máximo de oxigênio. Em primeiro lugar, pessoal, assiste o vídeo anterior, onde eu mostrei um exemplo hipotético de um indivíduo iniciante que fez um determinado teste em que, devido aos cálculos daquele teste, chegou-se ao VO₂ de 42,13. E esse VO₂, nós vamos substituir em uma fórmula específica do American College of Sports and Medicine para encontrar a velocidade de VO₂. E, nesse caso, fazendo a devida substituição na fórmula, chegou-se, então, a uma velocidade de 11,6 km por hora. E é a partir dessa velocidade em que nós vamos prescrever o exercício com base na porcentagem de VVO₂. da porcentagem da velocidade de VO₂. Beleza? Então, o consumo de oxigênio é uma estratégia que o profissional de educação física tem para prescrever o treino, assim como o limiar de lactato. Se você não sabe o que é limiar de lactato e como utilizá-lo na prescrição, assiste os vídeos aqui no canal. Eu fiz os vídeos com exemplos práticos para você saber tudo sobre o assunto. Pois bem, vou começar falando sobre o SIT, Sprint Interval Training, Treinamento Intervalado de Sprints. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre um modelo muito específico de SIT chamado Crash Training. Acompanha lá que você vai gostar. Quando nós falamos do SIT, pessoal, que é um trabalho feito, né, sempre com capacidade máxima ou até mesmo supramáxima, Quando nós falamos da porcentagem de VVO₂, a faixa que gira aí é em torno de 170%, ou seja, 70% a mais do que a velocidade de VVO₂ encontrada em um determinado teste ou estimado por uma fórmula. O intervalado intensivo nós vamos utilizar acima de 90% do VVO₂. Então, é 90% ou mais da velocidade de VVO₂. Agora, o intervalado extensivo, ele muda um pouquinho quanto a porcentagem da velocidade. Fica entre 80% e 90%. Agora, os métodos contínuos, intenso, moderado, leve e muito leve, nós vamos cada vez mais diminuindo as porcentagens da velocidade. O intenso, entre 70% e 80%. O moderado, entre 60% e 70%. O leve, entre 50% e 60%. E o muito leve, abaixo de 50% do VVO₂. Importante falar sobre esses dois últimos, o leve e o muito leve, que você pode utilizar tanto nos treinamentos regenerativos, nos microciclos de recuperação, como também você pode utilizar como pausas ativas dos métodos intervalados. Um exemplo rápido para vocês entenderem. O intervalado intensivo, eu posso fazer um estímulo a 100% de VVO₂, na velocidade de VVO₂ do indivíduo e fazer a sua recuperação ativa a, por exemplo, 50% do VVO₂, exatamente a metade do estímulo. Então, você pode fazer dessas duas formas aí. Quer saber mais sobre métodos de treinamento? Tem também um videozinho bem bacana aqui no canal, com exemplos práticos, levando em consideração a escala de percepção de esforço e a frequência cardíaca de reserva, para você entender bacana isso aí. Beleza, pessoal? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para uma outra tela. Exemplo. Como eu fiz no vídeo de limiar de lactato, trabalhando as propostas de porcentagens para você pegar na prática isso aí. Então, eu vou colocar aqui a primeira informação. 60% partindo do contínuo moderado, por exemplo, só para raciocinar. O que você vai fazer? Você vai colocar a porcentagem aqui, colocar a velocidade, a velocidade de VVO₂, ou seja, a velocidade encontrada no teste, ou por estimativa de uma fórmula, e você vai fazer a diminuição de 40%. Aqui eu já fiz arredondado, tá, galera? 7 km por hora. E já vou colocar aqui as outras porcentagens, até 110. Mas veja bem, para o intervalado intensivo, por exemplo, que é acima de 90%, que é o que está aqui na tela para vocês, vocês podem fazer 115, 120, 125%, assim como você pode trabalhar com as porcentagens intermediárias, né? 95, 105, não tem problema nenhum. Está dentro da proposta da literatura em relação à porcentagem. Isso que é o mais importante. Então, eu já coloquei para vocês no retângulo como seria um exemplo aí, né? De velocidade a partir da porcentagem do VO₂ para o intervalado intensivo. Lembrem, 90%, 90%, então, é só você fazer menos 10%, 10.4. 100% é a própria velocidade de VO₂ do indivíduo. 11.6 e 110, é só somar 10%. Então, o intervalado intensivo, você vai trabalhar a pelo menos 10.4 por hora nesse exemplo, tá, galera? Então, cada indivíduo vai ter a sua individualidade biológica. Respeite sempre os princípios científicos do treinamento. Daqui a pouco passa aí um linkzinho para vocês aqui em cima, um card para vocês irem direto para o vídeo princípios do treinamento. Agora, se eu quero trabalhar um intervalado extensivo, eu já vou diminuir um pouquinho a intensidade, na verdade, trabalhando aí entre 80% e 90% do VVO₂, então, automaticamente a velocidade diminui, por isso que o estímulo aumenta. E, seguindo aí, mais um exemplo para vocês, um contínuo intenso para esse indivíduo seria nessa faixa aí, entre 70% e 80%. Então, veja como é importante entender as variáveis de prescrição e controle do treinamento para que você consiga refinar a sua prescrição e entregar um melhor treinamento para o seu aluno, para o seu atleta, enfim, aquele que você tem em suas mãos. Sempre respeitando todas as particularidades e especificidades do seu aluno. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários, que nós vamos conversando, vamos discutindo, e eu respondo a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.